Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Um grupo de senadores vai a Venezuela visitar políticos de oposição ao governo Nicolás Maduro que estão presos. Se tratando de uma missão oficial do Senado brasileiro, o ministro Jax Wagner disponibilizou uma aeronave da Força Aérea e fez o pedido às autoridades daquele país para que permitissem o sobrevoo e o pouso na capital venezuelana. Uma delegação, uma visita de solidariedade às pessoas que estão presas por se oporem ao regime venezuelano. É uma visita de caráter, eu diria, humanitário, porque muitos deles estão em greve de fome e um deles, aliás, há mais de 20 dias, numa situação muito difícil, saúde já muito debilitada. O objetivo da reunião da Comissão de Relações Exteriores era sabatinar os novos embaixadores brasileiros no Peru e na Dinamarca. Mas o tema dominante foi a viagem da Comissão para um encontro com os políticos presos na Venezuela. E aqui é o que se dizer, viu? Tem violência dos dois lados, tem golpismo dos dois lados. Não vamos com essa, tratar alguns como heróis, democratas. Nós imaginar 2015, prisão, porque o cidadão é opositor politicamente? Isso é inédito. A Venezuela comunicou à embaixada do Brasil que me comunicou que evidentemente estava autorizando o pouso do avião da FAB e eu vim trazer a notícia para o presidente Renan. Eles garantiram, inclusive, que vão garantir toda a circulação dentro da autonomia deles. Eles não vão autorizar, segundo eles, a visita como não autorizaram a outras autoridades. Mas do ponto de vista da chegada dos senadores, da conversa com os familiares, aí está tudo garantido. E é muito bom para todos os lados, para as relações diplomáticas, que a visita ocorra com normalidade. O Senado terá uma comissão especial para analisar a reforma política. Num prazo de 15 dias, 27 senadores devem propor um calendário para votação de todas as matérias relacionadas ao tema, que atualmente estão na Câmara dos Deputados. A previsão é que o Senado vote os projetos da reforma política entre o dia 1º e o dia 17 do mês que vem. A presidente da República tem até esta quarta-feira para sancionar a flexibilização do fator previdenciário, atual regra de aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Parlamentares lançaram uma campanha para convencer Dilma Rousseff a não vetar a lei aprovada pelo Congresso. Quem puxou a campanha foram dois senadores do PT, mesmo partido da presidente. Paulo Paim e Walter Pinheiro querem que Dilma Rousseff sancione o texto aprovado pelo Congresso e acabe com o fator previdenciário criado em 1999. Para os petistas, o sistema dificulta a aposentadoria dos trabalhadores. Nós estamos fazendo um apelo ao presidente da República que não vete essa matéria e que abra um processo de discussão sobre previdência. Agora, se ela não quiser isso, nós começaremos um outro movimento aqui dentro para a gente arrebanhar mais senadores e, obviamente, mais deputados para a gente tentar derrubar o veto aqui na Casa. Para substituir o fator previdenciário, o Congresso aprovou uma nova regra. Os trabalhadores poderiam se aposentar quando a soma da idade e do tempo de contribuição fosse de 85 anos para as mulheres e 95 para os homens. O ministro da Previdência diz que a fórmula 85-95 vai aumentar os gastos do governo em 135 bilhões de reais até 2030 e até 2060, as despesas subiriam mais de 3 trilhões de reais. A regra que foi aprovada com a emenda que foi colocada na MPB-64 inviabiliza a Previdência Social num curto espaço de tempo porque ela possibilita que as pessoas antecipem a sua aposentadoria com o valor integral. O senador Paulo Paim discorda. Para ele, as contas do governo sobre o fim do fator previdenciário são... Um monte de bobagem em matéria de número que são colocados. Em 10 anos, economizaram 10 bi. Então é 1 bi por ano. Como é que agora aparece o número de 40 bilhões, 50 bilhões, 3,2 trilhões? Isso é inaceitável. O presidente do Senado recebeu representantes das centrais sindicais que também querem derrubar o fator previdenciário. Os trabalhadores promovem uma vigília no Palácio do Planalto para tentar convencer Dilma Rousseff a sancionar o projeto sem vetos. Mas o presidente da Força Sindical admite que não tem mais esperança. Nós temos a certeza que a presidenta vai vetar a Fórmula 8595. E nós trouxemos para o presidente do Senado que nós queremos que aprecie o mais rápido possível essa questão do veto. Eu sinceramente espero que não haja o veto. Se houver o veto, no entanto, nós vamos apreciá-lo no dia 14 de julho, se houver acordo com a Câmara ou na primeira semana de agosto. O senador João Alberto Souza, do PMDB, foi reeleito para a presidência do Conselho de Ética e decoro parlamentar do Senado. O senador Paulo Rocha, do PT, será o vice. O Conselho fez a primeira reunião na noite desta terça-feira. Tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, Luiz Edson Fachin. O novo integrante da corte passou pela mais dura sabatina de um indicado para o cargo. Luiz Edson Fachin tem 57 anos, é gaúcho, mas construiu sua carreira de jurista no Paraná. Atuou como advogado, procurador do Estado e professor universitário. No STF, ocupa agora a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, que se destacou como relator do processo do mensalão. A aprovação de Fachin pelo Senado não foi fácil. Na Comissão de Constituição e Justiça, a sabatina durou mais de 11 horas. No plenário, recebeu 27 votos contrários e 52 a favor. A maior rejeição de um indicado ao STF no Senado, entre os 11 atuais ministros da corte. Pela primeira vez em muitos anos, o Senado faz realmente, cumpre realmente com seu dever. Questiona, discute, pergunta sobre opiniões, discorda de opiniões e chegou a decisão. A decisão da maioria do Senado, pela indicação do ministro Fachin, que hoje toma posse. E a gente espera que ele seja um ótimo ministro, até por causa dessa sabatina tão dura, que vai ajudá-lo a ser o melhor ministro. Está tomando posse alguém extremamente preparado, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de formação ética e moral, para assumir esse cargo, essa responsabilidade. E o fato de a sabatina dele aqui no Senado ter sido altamente rigorosa, só vem a reforçar a importância dessa posse no dia de hoje. Foi colocada em consulta pública a medida provisória que isenta tratores e máquinas agrícolas do emplacamento. Por meio desse serviço, cidadãos interessados em colaborar na construção do texto final podem apoiar ou rejeitar qualquer dispositivo, além de propor nova redação e a inclusão de itens. Para deixar sua sugestão para aprimorar o texto da MP, é só acessar o portal e-Cidadania. O relatório da MP 673 vai ser apresentado nesta quarta-feira, às duas e meia da tarde. Uma mudança na forma como o petróleo do pré-sal é explorada vai tramitar em regime de urgência no plenário do Senado. Foi o que a maioria dos parlamentares aprovou nesta terça-feira. O que está em jogo é como explorar um mar de petróleo descoberto em 2006. São 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura a 7 mil metros de profundidade entre o litoral do Espírito Santo e de Santa Catarina. A União é dona de todo esse petróleo, estimado em pelo menos 30 bilhões de barris. Para o pré-sal, o governo criou até um novo modelo de exploração. Do lucro da empresa, uma parte é paga em petróleo para o governo. São campos de grande produção, o risco exploratório é menor, então é compreensível que o governo procure obter uma parcela maior da renda petrolífera. Do pré-sal, a Petrobras já retira 700 mil barris por dia. Pelo regime de partilha, a empresa atua sempre como operadora. E a cada licitação de novos postos tem que ser responsável por pelo menos 30% do investimento. O senador José Serra apresentou um projeto que libera a Petrobras dessa responsabilidade. O projeto não toca em produção doméstica, em nacionalização da produção. Não toca, o projeto não se refere à questão do método da partilha, não entra nisso. A proposta visa fortalecer a Petrobras. É a favor da Petrobras, que está explodindo em endividamento. Originalmente, o projeto que muda a obrigação mínima da Petrobras deveria ser analisado apenas nas comissões. Mas o senador Serra pediu que o tema vá ao plenário em regime de urgência, anexado a outra matéria. Reunidos, os líderes partidários concordaram. Mas no plenário não foi tão simples. O único objetivo que pretende o senador Serra, quando apresenta o requerimento para pensamento, é fugir da votação terminativa na comissão. Senadores do PCdoB, PSOL e PT votaram contra. Com a obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única, nós teremos maior controle social sobre a taxa de produção. Vamos evitar a extração predatória e o risco de fraude nas medições para garantir que aquele óleo que é da nação, que é do Estado brasileiro, seja efetivamente do Estado brasileiro. Representantes do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo acompanharam das galerias e protestaram contra o texto do senador Serra. A sessão chegou a ser interrompida e o presidente Renan Calheiros determinou que os manifestantes fossem retirados pela polícia do Senado. Os requerimentos para levar o projeto ao plenário em regime de urgência foram aprovados. Mas antes de ser votada, a matéria será debatida numa sessão especial, marcada a princípio para dia 30 de junho. Faremos o debate no dia 30 com convidados aqui, com senadores e senadoras participando desse debate e depois desse debate nós vamos encontrar a adequação do texto para aprová-lo. Os senadores aprovaram por unanimidade que os pagamentos da administração pública em todos os níveis sejam feitos em documentos com códigos de barras. O projeto de lei complementar é de autoria do senador Blairo Maggi e segue agora para a Câmara dos Deputados. O Senado também aprovou e agora vai à sanção presidencial o projeto do Executivo que muda o sistema de benefícios do Instituto de Previdência da extinta Empresa de Planejamento de Transportes, GEPOT. Os participantes agora vão ficar sob a responsabilidade da empresa Valec. O plenário também confirmou a indicação do diplomata Roberto Abdala para ser o embaixador do Brasil no Emirado do Catar, no Oriente Médio. A comissão formada por deputados e senadores que analisam a medida provisória 672 aprovou nesta terça-feira o parecer do relator. A MP define a política de valorização do salário mínimo para o período de 2016 a 2019. A reunião durou menos de cinco minutos. Os senhores parlamentares que concordam, permaneça como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão. A comissão mista aprovou o relatório do senador João Alberto Souza. Ele manteve a redação enviada pelo governo. O que vem dando certo não se deve modificar. Apresentaram 135 emendas, eu rejeitei todas. E eu achei por bem manter o que se vem fazendo com o salário mínimo todos os anos. Há um aumento real para o trabalhador. O salário mínimo, que hoje está em R$ 788,00, é usado como referência para o pagamento do abono salarial, do benefício de prestação continuada, das aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários. A MP 672 estabelece a política de valorização do salário mínimo até 2019, mas mantém as regras praticadas atualmente. O reajuste anual é baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no ano anterior, mais a taxa de crescimento real do PIB apurada dois anos antes. De acordo com cálculos do Ministério da Fazenda, o aumento nessas condições beneficiará quase 47 milhões de trabalhadores e a medida deve gerar gastos para o governo da ordem de R$ 20 bilhões para 2016, R$ 34 bilhões para 2017 e R$ 41 bilhões para 2018. A matéria também prevê que os aumentos serão estabelecidos anualmente por meio de decreto presidencial. A MP 672 segue agora para a Câmara dos Deputados, onde vai trancar a pauta do plenário. Se aprovada, a matéria vem para o Senado. Foi adiada a votação da medida provisória 671, que refinancia dívidas dos clubes de futebol. A comissão mista que analisa a matéria suspendeu a reunião desta terça-feira a pedido do relator deputado Otávio Leite. Considerando a reunião à vida entre os clubes no dia de ontem e os apelos que nos formularam para que eles pudessem trazer uma opinião já em face, já em cima do nosso relatório preliminar, com algumas sugestões, eu, por uma compreensão democrática e talvez usando aquele velho jargão futebolístico presente na última volta do Ponteiro, aos 44 segundos do tempo, eu acolho essa sugestão e amanhã às 9 da manhã teremos uma reunião com os clubes e eu sugiro que prossegamos amanhã para a minha leitura do relatório às 2 horas da tarde, 2 e meia da tarde. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou por 12 votos favoráveis e um contrário à indicação de Ney Maranhão para a diretoria da ANA, Agência Nacional de Águas. O geólogo Ney Maranhão é atualmente o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Ele foi indicado para a diretoria de Hidrologia da Agência Nacional de Águas e explicou a atuação da autarquia. O olhar da ANA é um olhar para o território nacional no sentido de implementar a gestão de recursos hídricos de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos da Lei 9433. Ela faz isso segundo quatro grandes dimensões. Ela avalia as disponibilidades hídricas do país. Ela funciona quase como se fosse um banco central das águas do país. Ela diz quanta água tem em cada bacia. Ela vai dizer qual é a qualidade dessa água. E ela vai dizer quais foram as anomalias que aconteceram com relação à regularidade dessas águas no país. Se teve seca, se teve enchente, onde teve, onde não teve. A crise hídrica e a revitalização das nascentes e margens dos rios, especialmente do Rio São Francisco, foram preocupações levantadas pelos senadores. Sejam, antes de tudo, brasileiros e não diretores da ANA para levantar a bandeira de revitalização dos nossos rios. Eu quero deixar aqui o meu protesto e o meu pedido de que a ANA tome iniciativas reais na defesa da revitalização do Rio São Francisco. São quase 500 anos de degradação de bacias nesse país. Esses processos de revitalização não são rápidos. Eles costumam levar décadas. O projeto de revitalização do São Francisco foi pensado para 20 anos. O senhor sabe bem disso. E nos primeiros 10 anos ele não evoluiu com a trajetória que se imaginava que fosse evoluir. O que significa que terá que ser feito um esforço adicional ou se terá que pensar numa repactuação de cronogramas. A indicação de Ney Maranhão para a Agência Nacional de Águas terá ainda de ser votada pelo plenário. As bancadas femininas no Congresso lançaram mais uma edição do livreto Mais Mulheres na Política. O material pode ser baixado gratuitamente na página da Procuradoria da Mulher no site do Senado. As parlamentares lutam para que seja aprovada na reforma política a cota de 30% de mulheres no poder legislativo. Deputadas, senadoras, ministras e representantes de movimentos estudantis e sociais de vários lugares do país participaram do lançamento do livreto Mais Mulheres na Política no Salão Negro da Câmara dos Deputados. Em todas as áreas da sociedade a mulher tem se afirmado. Infelizmente, nos partidos políticos, o nosso espaço é o espaço das belas caligrafias nas atas, da agitação dos palanques, mas o protagonismo na cabeça das chapas não é nosso. Por isso, esse livreto, essa cartilha joga um papel fundamental para constituir consciência e empoderamento da mulher na política. O novo impresso traz um encarte produzido pela ONU Mulher, com o registro da presença feminina nos parlamentos de todo o mundo. No Brasil, ressalta que apenas 9% dos cargos eletivos são ocupados por representantes do sexo feminino. E aí mora o problema, o grande problema. O Brasil, apesar de ser a sétima potência mundial, de ser um dos maiores países do ponto de vista do tamanho territorial, populacional, nós somos o centésimo, centésimo, quinquagésimo, oitavo em termos de participação das mulheres no parlamento. As parlamentares querem a aprovação da PEC, que aumenta para 30% a participação de mulheres na política. A cota de 30% é um espaço aqui dentro que nós estamos buscando garantir, e a própria proposta já aponta que a nossa meta é a paridade de gênero com 50%. No movimento social, de uma forma geral, nós já lutamos pela lista alternada, nós queremos a paridade de gênero nas representações políticas. A luta das mulheres sofreu uma derrota na Câmara dos Deputados. Os parlamentares rejeitaram na votação da reforma política a proposta de aumentar gradualmente a cota feminina no poder legislativo até chegar a 15%. Faltaram 15 votos. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.